MÚSICA 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 Vamos aqui no Barman pegar uma Quest. A gente pegou o level 10 e apareceu mais uma. MÚSICA A gente começa o diálogo com o Barman. Ele diz que tem boas notícias sobre nós. A gente meio que perdeu memória. Ele falou que quando a gente foi encontrado. A gente foi carregado por duas pessoas. A gente estava mal. Só que quando a gente foi carregado para cá. A gente estava bem equipado. E com bastante loot. Esse cara que nos carregou. Estava conversando com o Barman. Parece que ele estava bebendo algo chamado AWL. Um tipo de estimulante. E ficou bêbado. E com isso o Barman perguntou. Como a gente conseguiu tanto loot. Ele disse que nós. Nosso personagem era do território leste. Aí o Barman fala que nunca foi para lá. Ele disse que. Aí esse cara que estava conversando com o Barman. Nosso amigo pelo visto. Disse que se você souber. Os locais certos. E onde andar no leste. A gente. A gente consegue muito loot. Ele disse que foi assim. Que a gente conseguiu bastante loot. Claro. Antes do acidente. Aí depois ele fala que. Nunca foi ao leste. Naquele deserto. Ele fala que. Ele fala que. O Barman. E o irmão dele. Que é o médico. Fala que vieram do norte. Então eles nunca andaram. Naquele deserto. Que tem lá no leste. Aí eles falam que. Ele disse que tem um canto. Que a gente. Que seria bom. A gente. Dá uma olhada. É possível. Que tem alguma coisa lá. Para nós. Então. Vamos ver. O que a gente pode encontrar. Ok. Então. Vamos falar com o Micalish. Agora. Ok. A gente. Pegou aqui a missão. Com o Micalish. Ele pede para a gente. Coletar. Agora ele pede para a gente. Matar alguns porcos selvagens. Só que esse. Tem um problema. Segundo o Micalish. Ele disse que. Essa manada de porcos selvagens. Foi infectado por um tipo de. NDP radiação. É um material que. Fez uma mutação. Nos animais. É. Faz parte da história. É. Como os porcos selvagens. Se infectaram muito. Com essa radiação. Eles ficaram bem perigosos. E com isso. Existe algum local por aqui. Que está emanando. Essa radiação. Então a gente. Primeiro. Precisa. É. Acabar com esses. Porcos selvagens. Primeiro. A gente vai aqui. No E33. Ok. Chegamos aqui. Já está aparecendo ali. No mini mapa. A bolinha amarela. A gente precisa matar. E coletar. Seis. Couros. Esses. Porcos selvagens. A gente vai ver. A gente vai. No. 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 couros desses porcos selvagens agora é só voltar e entregar ao mikallish o medo eu quis ter mais questões sim para lá o dote ok nossa próxima missão agora é saber o que aconteceu com os desertores aqui da confederation segundo o mikallish ele disse que um grupo de pessoas um grupo de soldados abandonou o posto deles e foram embora e o mikallish fala que segundo o código militar da confederação quem faz isso é considerado o traidor e tem que ser executado aí o mikallish pede pra gente falar com o barman de bória pra ver se ele tem informações sobre isso falamos aqui com barman ele fala que tinha duas pessoas aqui diz que esses dois parece que estavam brigando por causa de uma por causa de um artefato que aparece em anomalia ele fala que eles dois foram ao leste só que não foram muito longe porque eles estavam com pouca comida então lhe dá meio que as coordenadas aqui pra gente barman diz que os fugitivos é provável que eles tenham ido para o leste em direção à aldeia de soba tchovka vamos lá então ok saímos aqui da cidade agora a gente precisa em direção ao f37 chegamos aqui na no vilarejo a gente precisa procurar informações por isso eu visto eles estão por aqui vamos aqui na segunda casa do lado direito se não me engano é essa vou pegar e instalar logo são receitas que a gente precisa para fazer algumas coisas pelo visto nada aqui ah os cachorros tem que tomar cuidado que aqui é cheio de cachorro então vamos aqui na próxima deve ser essa aqui que tem é essa aqui mesmo encontramos aqui legal vamos olhar o pda dele primeiro beleza o pda vai estar no inventário é só clicar e botar para ler aí só que apertar r dia 21 de agosto de 2071 hoje eu ouvi no bar um dos stalkers fofocando com o seu amigo sobre um artefato místico que pode ser encontrado no leste no pântano parece muito raro e só aparece à noite eles dizem você pode obter muitos toques para ele no mercado negro vamos discutir isso com tolian depois 22 de agosto de 2071 nós conversamos com tolian parece que ele está interessado nós devemos ter uma rota de fuga estou cansado e doente de fazer merda trabalhando para o mikalish a vida será ótima quando encontramos o artefato dia 24 de agosto de 2071 hoje a nossa vez de verificar tempo conveniente para tomar ações e se perder adeus mikalish no mesmo dia encontramos grandes porcos selvagens no escuro e decidimos ir ao redor mas não conseguimos um dos mutantes nos atacou e tolian assustado entrou em g o o e morreu ali aqui mesmo geó é aquela anomalia de gás que tem lá na lugar esteja não há chance de ir mais longe sozinho e não há desejos para retornar eu irei para o norte ok o pda falou isso agora a gente precisa entregar o pda para o mikalish ok a gente falou com o mikalish o que aconteceu a gente chegou lá encontrou o pda quando a gente leu falar da situação deles que eles tentaram pegar um artefato que só aparece à noite só que um deles o tal de tolian entrou numa anomalia de gás geó ele morreu enquanto o outro está tentando escapar em direção ao norte e parece que o mikalish vai interceptar ele na estação ferroviária ele nos pagam e pronto agora vamos ver se tem mais uma questione para nós falamos aqui com o mikalish ele disse que está recomendando a gente para trabalhar lá nas minas de minaev onde a gente encontrou o carvão ele disse que tem um amigo dele de infância que está cuidando de lá e também disse que foi lá o pessoal da confederation encontrou a gente a gente estava desmaiado e trouxeram a gente para cá então ele fala que é bom ajudar o pessoal das minas e é bom sujar as as minas mãos um pouquinho tem mais uma quest tem mais uma para pegar aqui e E aí 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 E aí